Todo dia, portando caminho, na beira da estrada, fazendo limpeza. Todo dia, portando capim, na beira da estrada, fazendo limpeza. Todo dia, portando capim, na beira da estrada, todo dia, portando capim, na beira da estrada. Portando capim, na beira da estrada, fazendo limpeza. Minha estrada, o direito de comprar, ela pode te picar, e você não vai aguentar. Tchau, tchau.